E aí gente ó por que que eu pico o capim o capim triturado é um dos ingredientes meu da compostagem aí tá compostando aqui ó aqui tem casca de arroz casca de café o capim triturado na picadeira serragem esterro de galinha esterro de curral e esterro de cavalo porque o tamanho do monte da compostagem tem quase 30 carrinhos aqui ó aí vão aí vou compostando virando tombando aqui agora meu filho me ajudando então é aí fazendo um monte aqui porque a compostagem que faz um montão mais grandão depois vai diminuindo né olha que compostagem mais rica essa aqui vai apodrecer e vai virar um esterro de altíssima qualidade olha a compostagem de hoje ó aí o milho já é tudo que eu piquei lá eu piquei cana piquei milho piquei capim porra de coisa aqui eu já fiz mais adiantado aí porque já adiantar não mas ia vai sumir que tudo aqui vai virar terra quer ver no processo mais adiantado eu faço tipo ler um montão ó ó tô fazendo de hoje uns 30 carrinho rodando meu filho há muito ano e tá feito olha porque o processo mais adiantado como que fica fica uma terra de excelente qualidade aqui ó pôde alguns meses como fica aqui ó e as minhocas trabalhando a favor ó tá vendo tá sumindo tudo que eu compostei ó vai virar tudo terra olha que riqueza que terra mais boa e aí e e e e e e